Renata é deficiente visual, veio do Ceará para Goiânia e logo arrumou trabalho. Agradeço muito a empresa por ter me dado essa oportunidade. Não é fácil, cargo de carregada, mas estou conseguindo. Bons funcionários com deficiência não ficam sem emprego nessa área de limpeza urbana, conservação, de acordo com o sindicato dessas áreas. A maioria desses profissionais, eles relataram para nós que o problema do transporte público, que trata-se de locomoção, eles precisam sair de casa cedo, comparecer no seu posto de trabalho, isso é para eles, são desafiadores essa situação. Muitas dessas pessoas também já recebem algum benefício do governo federal, eles relataram que não compensam deixar a sua residência, o seu trabalho, a sua casa para poder ir trabalhar em uma empresa de muitas vezes de limpeza e conservação. A dificuldade de encontrar pessoas com deficiência para atuar nesse segmento ficou evidente no último feirão do emprego que aconteceu no dia 22 de julho. Foram oferecidas 500 vagas de serviço, mas apareceram apenas 36 candidatos e apenas 8 toparam ser contratados. De acordo com a lei de cotas, a contratação de pessoas com deficiência varia de acordo com o tamanho da empresa. Em uma firma que tem até 200 funcionários, é preciso ter 2% de deficientes, por exemplo. Acima de 201 e até 500 funcionários, 3%. De 501 a 1.000, 4%. Acima de 1.001, 5%. Quem não se adequa é autuado, o que tem se tornado um pesadelo para esses empresários que não encontram mão de obra. Nós estamos vivendo um momento muito difícil, está próximo de inviabilizar a atividade empresarial do nosso segmento, porque nós somos muito fiscalizados pelo Ministério Público Federal, somos fiscalizados pelo Ministério do Trabalho e as multas são pesadíssimas e a gente, infelizmente, nos encontramos numa situação difícil para este momento. Não está conseguindo essa mão de obra. Na Associação dos Deficientes Físicos do Estado, tem mais de 800 currículos cadastrados de gente esperando por uma vaga de trabalho PCD. Mas nem todas as limitações permitem trabalho em limpeza, segurança. Os candidatos estão cada vez mais qualificados. Hoje a gente tem uma grande porcentagem de pessoas com deficiência que têm o ensino médio, mas também o número de pessoas que buscaram se qualificar na faculdade aumentou bastante também. Já quem é PCD e procura trabalho nessas áreas de limpeza e conservação, pode saber mais sobre as 400 vagas em aberto que sobraram do feirão, entrando em contato por meio do site. www.ceacgoias.com.br Consegui um emprego e vim aqui pela manhã e, graças a Deus, fui bem recebido. O pessoal está de parabéns. Consegui aqui, já estou empregado.